Olá! Esse vídeo é sobre um jogo de computador chamado Throne of Lies, um jogo de educação social no estilo mafia inspirado nos julgamentos da era medieval. Esse jogo funciona da seguinte forma, no início do jogo cada um vai receber um personagem pra jogar com ele. Esses personagens são chamados de classes e cada um tem habilidades e objetivos diferentes. Essas classes são divididas em 4 facções. Tem a facção Blue Dragon, Dragão Azul, que é a facção principal que tem a maioria em números, mas não sabe quem é quem, por isso precisa dividir informação pra descobrir e executar seus inimigos. O objetivo dessa facção é eliminar o Unseen, Oculto e os Neutros Assassinos. A facção do Unseen, que traduzindo seria os Despercebidos, os Invisíveis, que é a facção Antagonista. Apesar de ser a minoria, o Unseen sabe quem são seus aliados. O objetivo do Unseen é eliminar o Blue Dragon e os Neutros Assassinos. Oculto, outra facção inimiga do Blue Dragon, também sabe quem são os outros cultistas e o objetivo do Culto é eliminar o Blue Dragon e os Neutros Assassinos. e os Neutros Classes que não tem equipe e que jogam sozinhas. Cada Neutro tem um objetivo diferente. Mas, numa partida vai aparecer o Unseen ou o Culto, nunca vai aparecer os dois. Uma partida normal tem 16 jogadores e sempre vai ter um rei, um príncipe, pelo menos um xerife ou um paladino, dependendo se é jogo de Culto ou se é jogo de Unseen, 8 ou 7 Blue Dragons Aleatórios, 2 Unseen ou 2 Plutistas, de 2 a 3 Neutros e 1 Neutro Assassino. Esse jogo é dividido em turnos de dia e noite. De dia, os jogadores vão ter 90 segundos para conversar, executar uma habilidade diurna, sussurrar, ou seja, enviar uma mensagem privada para outro jogador, daí o resto dos jogadores não vão saber o conteúdo da mensagem, mas vão saber qual jogador está sussurrando com qual e, principalmente, acusar algum jogador de traição. Se você clicar no nome de jogador, você acusa ele de traição, daí se mais da metade das pessoas vivas na corte acusarem alguém de traição, essa pessoa vai a julgamento. Primeiro ela vai ter 20 segundos para se defender, onde apenas ela e o rei vão poder falar. Então os jogadores vão ter 30 segundos para conversar e vão poder votar em executar ou perdoar o acusado, e também dá para votar nulo. No final dos 30 segundos, todos os votos vão ser expostos, e se tiver mais votos para execução do que para perdão, o jogador vai ser executado pela corte e não vai ter mais julgamentos pelo resto do dia. Caso o jogador seja perdoado, as pessoas vão ter o resto dos 90 segundos para acusar o mesmo jogador ou algum outro, mas só pode ter no máximo 2 julgamentos por dia e no máximo uma execução. De noite, cada um vai para o seu quarto. Os Blood Dragons e os Nelphys ficam sozinhos e podem executar uma habilidade noturna, enquanto Unseen ou Ocultos se reúnem numa sala e podem conversar entre si. Além disso, quando um Unseen ou Ocultista escolhe executar uma habilidade, seus companheiros ficam sabendo disso via chat. Cada noite tem 45 segundos. Outra coisa importante no jogo é o seu logbook, que é como se fosse um diário. Nesse livro você pode escrever qual a sua classe e também anotar o que você fez em cada dia e cada noite. Se você for do mal, então você precisa escrever um log falso e mentir sobre quem você é e o que você fez. Se você for acusado, a corte vai esperar que você poste seu log e sua claim, que é a classe que você diz que é. Então, se você não quer ser executado, precisa de logs convincentes. Se você for do bem, no entanto, você tem que escrever toda a informação útil que você tem no seu logbook, porque quando você morrer, tanto sua classe quanto seu logbook vão ser expostos ao seu acordo. Uma coisa importante é que você nunca pode escrever o nome dos seus parceiros de equipe nos seus logs, se você for um membro do culto ou não sim, porque eles vão ser expostos se você morrer. Se você quiser escrever esse tipo de informação, você tem que escrever aí nas suas notas privadas, que não vão ser expostas se você morrer. Quando você morre nesse jogo, você vai pro chat privado e pode conversar com outros jogadores mortos. Você ainda pode vencer, mesmo estando morto, contanto que sua equipe vença. Os mortos não podem afetar o jogo de nenhuma maneira e depois que você morrer, você pode deixar a partida sem punição e ainda vai ganhar os pontos por ela. Agora que as mecânicas do jogo já estão claras, é hora de falar sobre as classes. As classes são divididas em seis tipos, as de suporte, que são as classes que protegem ou ajudam outros jogadores, as ofensivas, que são as classes que atrapalham ou impedem outros jogadores, os assassinos, que são as classes que são capazes de matar outros jogadores, os investigativos, que são as classes que podem reunir informação sobre outros jogadores, os sociais, que são as classes que podem facilitar, dificultar, esconder ou manipular ou conversar entre os jogadores, e os especiais, que são os que não se encaixam muito bem em nenhuma das definições. As classes podem ter passivos, que geralmente são imunidade a alguma coisa ou algum privilégio, habilidades diurnas, que geralmente só podem ser executadas a partir do dia 2, e habilidades noturnas, que se pode executar pela noite. Esse vídeo vai falar sobre as classes da facção Blue Dragon, começando pelos de suporte. Tem o Physician, que é como um curandeiro medieval. Ele tem o passivo Remedy Studies, que significa que ele é imune a sangramentos, porque existem algumas classes que na fase do dia podem te fazer sangrar, daí se você estiver sangrando, vai morrer em 2 dias se não for curado, mesmo que se você for uma classe imune a morte. O Physician é imune a isso, então se alguém tentar sangrar ele, o Physician vai receber a notificação de que alguém tentou sangrar ele, mas não conseguiu. Ele vai continuar com esse passivo, mesmo que mudie de classe. Ele também tem duas habilidades diurnas, que são Exium, Examinar. De dia você pode escolher um jogador morto pra examinar, e no fim da noite você vai descobrir como esse jogador morreu. Se ele foi morto pelo Cavaleiro, pelo Assassino, pelo Reaper... Você só pode fazer isso 3 vezes. Outra habilidade diurna é Inoculate. Você vai tornar uma pessoa permanentemente imune a sangramentos, que nem você. E daí assim como você, ela vai continuar imune mesmo que troque de classe. Isso não vai curar uma pessoa que já tá sangrando, e você só pode fazer isso uma vez. A habilidade noturna principal do Physician é Heal, curar. Você pode escolher um jogador pra curar, daí se ele for atacado ou estiver sangrando, você vai curar ele, e ele vai ser notificado que foi curado de sangramento ou de ataque. Mas existem alguns ataques que ignoram cura. Outra habilidade noturna do Physician é Self Care, autocuidado. Você vai curar você mesmo. Você só pode fazer isso 2 vezes, e novamente existem ataques que ignoram isso. Passando pra Chronomancer, a Chronomant, que é uma classe que pode manipular o tempo. Ela não tem passivos, tem uma habilidade diurna, Pocket Dimension, Dimensão de Bolso, que quando essa habilidade é ativada, se a Chronomant morrer naquela noite, a morte dela vai ser atrasada por 2 dias. Você pode usar essa habilidade desde o dia 1, e você só tem 2 usos dela. Já as habilidades noturnas delas são Time Warp, torcer o tempo, e escolher um jogador, daí se ele morrer naquela noite, a morte dele vai ser atrasada por 2 dias, então ao invés dele morrer naquela noite, só vai morrer 2 noites depois. Uma morte que foi atrasada pode ser atrasada de novo, curada, ou prevenida por imunidade à morte, que é uma imunidade que protege os jogadores de ataques à noite. Não se pode atrasar um ataque incurável, então os mesmos ataques que o Physician não consegue curar, são os ataques que a Chronomant não consegue atrasar. Já a outra habilidade noturna dela é Dissort Reality, distorcer a realidade. Você pode mover uma morte que você atrasou para outro jogador, então depois de você ter salvo um jogador, você ainda pode matar outro, se você só não pode mover a sua própria morte e não pode mover uma morte para o rei. Isso não conta como um ataque, então você não vai morrer se alguém estiver protegendo o alvo que você atacar. O próximo é o Court Wizard, o mago da corte, que é uma classe muito boa para emprestar todo tipo de imunidade para os jogadores. Ele também não tem passivos e as habilidades diurnas dele são Clear Mind, limpar a mente e Ice Vans, Veias de Gelo. As duas tem 3 usos e eu falo delas depois. As habilidades noturnas deles são Intensify, intensificar, que vai fazer seu alvo ficar imune a ser ocupado ou redirecionado. Por exemplo, se um Physician quiser curar uma cronomante, ele pode ser ocupado por alguma classe, daí ele não vai conseguir curar ninguém. E também pode ser redirecionado, daí ele vai ser forçado a curar outro alvo. Mas se ele for intensificado, ele fica imune aos dois. Além disso, se você tiver a habilidade Ice Vans de dia, seu alvo também fica imune a morte. Agora, se você ativar o Clear Mind, então seu alvo fica imune de ser convertido pelo culto ou pelo Ancine. Se você for impedir seu alvo de ser ocupado, redirecionado, atacado ou convertido, ele vai saber que foi ajudado. Você não pode intensificar o Rei. Já a outra habilidade noturna do Court Wizard, que é bem mais simples, é Tornado. Você pode trocar dois jogadores de lugar, então os que tentarem usar alguma habilidade no alvo A, vão ser redirecionados para o alvo B, e vice-versa. Os jogadores não vão saber quem trocaram de lugar, mas os que tentar visitar, vão saber que estão sendo redirecionados. Você não pode trocar o Rei de lugar com ninguém, e só pode usar essa habilidade três vezes. Esses três são os Blood Dragons de suporte, agora passando para os ofensivos. Começando pelo Butler, o Mordomo, que é uma classe muito forte que ocupa outros jogadores. Ele tem o passivo de Dutiful, que seria alguma coisa como obediente, diligente, significa que ele não pode ser ocupado nem redirecionado. O Mordomo mantém esse passivo mesmo quando muda de classe. A habilidade diurna do Mordomo é Poisoned Wine, vinho envenenado. A partir do dia quatro, você pode envenenar o vinho do rei sem que ele saiba. O rei vai morrer na mesma noite, a não ser que seja curado. E você só tem um uso dessa habilidade. Mas, se o Mordomo acabar matando o rei do bem, ele não vai poder se candidatar a seu novo rei, vai perder todas as suas habilidades e na noite seguinte vai se matar. Uma loucura! Já as habilidades noturnas do Mordomo são Serve Wine, servir vinho, ocupar um jogador e impedir ele de executar uma habilidade. Depois do jogador ser ocupado ou redirecionado no total de três vezes, ele fica imune aos dois. Já outra habilidade noturna do Mordomo é Concentrate Wine, vinho concentrado. Você vai dar uma festa e ocupar todo mundo que ir te visitar. Você não vai saber quantas pessoas foram ocupadas pela sua festa, e essa habilidade só tem dois usos. Seguindo com o Drunk, o bêbado, ele pode jogar os inimigos dele uns contra os outros. Ele tem dois passivos, I am the Liquor, eu sou o Liquor. Assim como o Mordomo, ele é imune tanto ao ocupado quanto ao redirecionado. E tem o passivo de Royal Blood, que significa Sangue Real. Se um rei morrer, acontece uma eleição para escolher o novo rei. E daí votos em classes como o bêbado, que tem Sangue Real, contam em dobro. O bêbado mantém os dois passivos, mesmo que troca de classe. O bêbado não tem nenhuma habilidade diurnas, mas tem duas noturnas. A primeira é Debauchery, que significa devassidão. Ele pode redirecionar um jogador A, forçando ele a executar sua habilidade no jogador B, que o bêbado escolher. Se seu alvo não executar nenhuma habilidade noturna, for ocupado ou for imune a redirecionamento, essa habilidade vai falhar. E também Happy Hour. Isso vai redirecionar um jogador para si mesmo. Só tem dois usos. É bastante útil para fazer assassinos se matarem. Esses são os Blood Dragons ofensivos, passando agora para os Blood Dragons assassinos. Começando com o Knight, o Cavaleiro, que é uma classe que defende seus aliados e ataca os inimigos ao mesmo tempo. Ele tem o passivo de Armored, que significa Armadura. A armadura do Cavaleiro vai fazer ele sobreviver a primeira vez que ele defende alguém de ser morto. Não tem habilidade diurnas e as habilidades noturnas dele são Defender, Proteger um jogador, daí se ele for atacado você vai sacrificar sua vida para matar quem atacou ele. Tanto você quanto quem você matar não vão poder ser curados. E você também ignora a imunidade à morte. No entanto você vai sobreviver ao primeiro ataque que você bloquear, por causa do seu passivo de Armadura. E a outra habilidade noturna dele é Cold Steel, Aço Frio. A partir da noite 3 você pode atacar um jogador. Esse ataque não pode ser curado e se você for redirecionado para outro jogador, o ataque vai ser cancelado. Então você não precisa esperar para executar alguém, você pode você mesmo ir lá e matar. Mas, se o Cavaleiro matar um Blue Dragon, ele vai se matar na mesma noite sem nenhuma cerimônia. O Cavaleiro não pode atacar o Rei. Agora, esse aqui é o Blue Dragon mais forte do jogo, o Prince, o Príncipe. O Príncipe é único, ou seja, só pode ter um no jogo todo, enquanto pode ter no máximo 3 dos outros Blue Dragons. Ele também é garantido, no jogo sempre vai ter um Príncipe. Além disso, ele não pode ser convertido, ou seja, o Príncipe vai estar 100% confirmado. A morte do Príncipe sempre deixa o Blue Dragon em muita desvantagem, já que ele funciona como uma corte alternativa. Os passivos do Príncipe são Unstoppable, imparável, ele é imune a ser ou ocupado ou redirecionado, e Royal Blood, sangue real, o mesmo passivo do Bêbado. Em eleições para Rei, modos nele contam em dobro, apesar de que não é recomendado para o Príncipe se candidatar com o Rei, já que ele é uma classe muito forte e geralmente não vale a pena sacrificar as habilidades dele para fazer ele se tornar o Rei. Irônico, já que é esperado do Príncipe se tornar o Rei. A habilidade diurna do Príncipe é Imprison, aprisionar. Você pode escolher um jogador para prender à noite. Um jogador preso não vai poder executar nenhuma habilidade e vai poder falar com você em particular. Você pode interrogar seu alvo, pedir pelos logs dele, e ele não vai saber quem é você. Se alguém tentar visitar uma pessoa presa, a habilidade vai falhar e ele vai receber a notificação que seu alvo foi aprisionado. Seu prisioneiro vai ser liberado no fim da noite, a não ser que você execute ele. Depois de um jogador ser preso três vezes, ele fica imune à prisão, só que você não pode prender o Rei. A habilidade noturna do Príncipe é Execute, executar. A partir da noite três, você pode executar seu prisioneiro. A sua execução não pode ser curada, atrasada ou impedida de maneira nenhuma. Você só tem três execuções, mas se você executar um membro do Blue Dragon, vai perder as três. Passando agora para o Hunter, o Caçador, uma classe única que é bem difícil de matar. Ele tem o passivo Retribution, Vingança. Se o Caçador for executado por traição durante o dia, ele vai disparar uma flecha na última pessoa que acusou ele de traição, a pessoa que fez o julgamento começar, levando essa pessoa junto com ele. Imunidade à Morte não vai salvar essa pessoa, já que essa imunidade só tem efeito à noite. Tem a habilidade diurna de Wolf Companion, Companheiro Lobo. Você pode fazer uma pessoa sangrar e ela vai morrer em duas noites a menos que seja curada. Essa habilidade só tem dois usos e você não pode sangrar o Rei. As habilidades noturnas do Caçador são Hunter's Mark, marca do Caçador. Só dá para usar essa habilidade a partir da noite 3 e aí funciona assim. Você vai escolher o Alvo A e o Alvo B. Daí, se o Alvo A visitar o Alvo B, você vai ocupar e atacar o Alvo A. Você só pode executar essa habilidade quatro vezes, mas se o Caçador matar um Blue Dragon com isso, ele vai perder todos os usos da habilidade. Não dá para usar no Rei. E também, Bear Companion, Companheiro Urso. Que daí você vai usar seu urso e ele vai matar todos que tentarem te atacar. Isso ignora a imunidade à morte e você vai ser imune à morte e à conversão pela noite. Só pode usar três vezes. Esses são os Blue Dragons Assassinos e agora os Investigativos. A primeira é a Maid, a Empregada, uma classe que pode comparar jogadores. Ela não tem passivos nem habilidades diurnas. As habilidades noturnas dela são... Match Make, não sei como se traduz isso, parece uma coisa de Tinder. É assim, você começa com um jogador aleatório e pode checar se ele é compatível com outro. Então, você pode checar o último jogador que você escolheu se é compatível com algum outro. Por exemplo, se você começa com um jogador 10, você pode checar se ele é compatível com o jogador 6. Depois ver se o 6 é compatível com o 8, depois se o 8 é compatível com o 15 e assim por diante. Os jogadores são compatíveis se eles podem vencer juntos. Por exemplo, o Príncipe e o Cavaleiro são os dois da facção Blue Dragon. Então, eles vão ser compatíveis. Já o Cavaleiro e o Líder de Culto são da facção Inimiga. Então, eles não vão ser compatíveis. Já o Líder de Culto é compatível com outros cultistas. Já os Neutros são mais complicados. O Alquimista, o Mercenário e o Tolo são compatíveis com todo mundo. A Cell Sword é incompatível com a facção Blue Dragon. O Inquisidor é incompatível com o Hereges. A Scorned é incompatível com todo mundo. E os Neutros Assassinos só são compatíveis com outros Neutros. Além disso, classes que tem o passivo de Sangue Real são incompatíveis mesmo estando na mesma equipe. Por exemplo, o Bêbado e o Príncipe são da mesma facção. Mas, como os dois tem o Sangue Real, eles vão ser incompatíveis. A Empregada não pode checar o Rei. E a próxima é Nose Servants, Servos Intrometidos. Você escolhe um jogador vivo e um morto e pode descobrir se o jogador vivo visitou o jogador morto na noite que ele morreu. Você só tem três usos dessa habilidade. O próximo é o Observer, o Observador. Uma classe que até que é bem simples, mas é bem forte. Ele não tem passivos e nem habilidades diurnas. As habilidades noturnas, eles são... Observe, observar. Descobrir quem o jogador visita. Não pode observar o Rei. E Overlook, supervisionar. Descobrir quem visita o jogador, que daí é o contrário. E também não pode supervisionar o Rei. O próximo é o Sheriff, o Xerife. Ele sempre vai aparecer quando o Ansin estiver presente. Nunca vai ter um Xerife numa partida com o Culto. E em partidas com o Ansin, sempre vai ter no mínimo um Xerife, mas pode ter até três. O Xerife não tem nenhum passivo. E a habilidade diurna dele é Escolta. Escolta. Escolta no jogador, você vai ser alertado quando um membro do Ansin visitar ele de noite. A sua escolta vai continuar nele até que você mande ela vigiar outra pessoa. Se um membro do Ansin visitou uma pessoa, tem uma chance dela ter sido convertida. Já as habilidades noturnas do Xerife são... Expert Investigation, Investigação Especialista. Descobrir se um jogador é um membro do Ansin. Se ele for um Blue Dragon ou um neutro, ele vai aparecer como não suspeito. Você não pode investigar o Rei. E também Surveillance, Vigilância. Se o seu alvo for um membro do Ansin, você vai descobrir exatamente a classe dele. Você só pode usar isso três vezes e não pode usar isso no Rei. Agora o Paladin. Enquanto o Xerife aparece em partidas de Ansin, o Paladino aparece em partidas de Culto. Num jogo de Culto, vai ter no mínimo um Paladino e no máximo três. Nunca vai ter um Paladino num jogo de Ansin. O Paladino não tem passivos nem habilidades diurnas. As habilidades noturnas, eles são... Smite, zelar. A partir da noite três, você pode escolher um alvo para proteger de conversão. Se o culto tentar converter você ou o alvo que você escolheu, a conversão vai falhar e você vai matar o líder de culto. Esse ataque é incurável e você só tem dois usos. E também, Test Fate. Testar a Fé. Determina se o seu alvo é um cultista. Não pode ser usado no Rei. E esses foram os Blood Dragons investigativos. Agora passando para os Sociais. Tem o Noble, o Nobre, que é uma classe que pode ajudar a confirmar outros jogadores e descobrir informação privada. Ele tem o passivo de Royal Blood, o Sangreal. Voto nele para as eleições para Rei. Contam em dobro. Ele mantém esse passivo mesmo rodando de classe. A habilidade Diona do Nobre é Political Pressure, pressão política. Você pode forçar o alvo A a acusar o alvo B de traição. Então o alvo A não vai poder acusar mais ninguém de traição, nem votar para executar ou perdoar um acusado pelo resto do dia. Você não pode forçar o Rei a votar em ninguém, mas pode forçar alguém a votar no Rei. Essa habilidade só tem dois usos. As habilidades noturnas do Nobre são Gossip, Fofoca. Você vai receber o feedback das habilidades que outros jogadores usarem no seu alvo. Por exemplo, se um Cavaleiro está protegendo seu alvo, você vai saber. Ou se um Physician tentou curar seu alvo, mas não precisou, você vai saber também. Ou se seu alvo foi investigado, você vai saber o resultado da investigação. Essa habilidade é muito boa para confirmar classes que são difíceis de confirmar. Mas você não pode ver o feedback de conversão, ataque, habilidades que seu alvo usa em si mesmo, nem habilidades do Rei. Você também não pode usar fofoca no Rei. E também ele tem a habilidade noturna de Court Spy, espião da corte. Ao usar essa habilidade, no dia seguinte você vai poder escutar todos os sussurros. Você só tem dois usos. E a última é a Mystic, a Mística. Que é uma classe única que ajuda muito na comunicação entre os jogadores e na discussão de estratégias. O passivo dela é Buse Mind, Mente Ocupada. Ela não pode ser ocupada nem redirecionada. Ela mantém esse passivo mesmo trocando de classe. Ela não tem habilidades diurnas. E as habilidades noturnas são Link Minds, ligar as mentes. À noite você pode ligar somente com o jogador. E daí você pode conversar com ele, sem ele saber quem é você. Não dá pra ligar somente com o Rei e isso não conta como visita. E também Conduit. Canalizar. Permite com que dois jogadores conversem entre si. Você não vai poder falar com eles, mas vai poder ouvir o que eles estão falando. Só tem dois usos e assim como a sua outra habilidade, essa não conta como visita e não pode se usar no Rei. E esses foram os Blood Dragons, os de suporte, os ofensivos, os assassinos, os investigativos e os sociais. O único Blood Dragon que é especial é o Rei, mas eu quero fazer um vídeo separado só falando sobre o Rei. Então esse foi o vídeo e o próximo vídeo vai ser falando da facção inimiga do Blood Dragon. One Sin. Até mais. Tchau. Tchau.